Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre perfumes e é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre perfumes aqui no canal o ano passado, este ano não tanto, mas o ano passado pediram-me muito para eu fazer um vídeo a falar dos meus perfumes favoritos ou a falar da minha coleção de perfumes e eu decidi que ia fazer agora eu sou um bocado viciada em perfumes, é aquela coisa que eu não mostro tanto que sou, mas sou na verdade tenho neste momento 18 perfumes it's a lot, pelo menos eu acho que it's a lot para uma pessoa só e vou falar um bocadinho sobre eles, vou dizer porque é que gosto deles vou tentar ler aqui na internet, tenho aqui o meu telefone comigo as notas, se bem que eu não sou fantástica a descrever fragrâncias mas pronto, achei que era gíria, era interessante falar-vos de algumas das minhas fragrâncias, aliás todas as minhas fragrâncias e dizer-vos quais é que sou as que eu mais gosto, que menos gosto e assim podemos dar umas sugestões uns aos outros pode ser que vocês gostem do mesmo tipo de fragrâncias que eu e que eu vos dê a conhecer algo que vocês não conhecem ou algo que vocês se calhar estejam à procura de acordo com as notas achei que era um vídeo giro e portanto hoje vamos falar sobre os meus perfumes todos portanto a minha coleção de perfumes e vou lá um bocadinho sobre cada um deles, por isso vamos começar ora, eu não poderia começar um vídeo de perfumes sem mostrar os meus perfumes mais amados a vida inteira não quer dizer que sejam os meus favoritos agora quer dizer que eu não consigo ter um perfume favorito, acho que foi eu mas são dos que eu mais gostei durante toda a minha vida e são os que a maior parte das minhas amigas identifica como cheiro a Rita cada vez que eu ponho as pessoas dizem-me que estás a cheirar a Rita é aquele cheiro, sabem aquela fragrância e identidade que vocês durante muitos anos usam sempre e acaba por se tornar quase o vosso cheiro é um bocado bicho, portanto estes dois perfumes principalmente são aqueles perfumes que toda a gente diz que é fragrância ou cheiro a Rita Britney Spears e eu sei que há muita gente que se testa aos perfumes da Britney são super juvenis e super dozes mas eu adoro o que é mesmo o meu, a minha fragrância que eu usei a maior parte da minha vida foi este o Fantasy, que é o Fantasy Normal, que é o cor de rosa e este perfume eu vou ler as notas porque eu sou péssima a descrever fragrâncias e portanto vamos ver aqui as notas que é para eu de alguma forma vos tentar descrever assim o mais perto do que o perfume é então, de acordo com a fragrântica que é onde eu costumo ver as notas dos perfumes ele diz que é um perfume com notas de topo a kiwi lixa vermelha marmelo chocolate branco está explicado porque é que eu gosto tanto dele jasmin, que eu também adoro jasmin orquídea cupcake definitivamente e como base nota amadeirada raiz de orris e almíscar isto é assim isto é dizer estes ingredientes todos ou estas notas todas torna-se um bocado complicado como eu descrevo é literalmente frutado doce e meio oriental se bem que pelas notas que tive aqui a ver eu não vejo assim uma nota extremamente oriental mas ele realmente tem um toque oriental mas é extremamente doce e depois tenho fantasy midnight este já comprei mais tarde ainda na minha adolescência mas mais tarde este também é outro parfum e este é o mesmo género do fantasy normal mas mais frutado ou seja um frutado que eu sinto que corta um bocadinho o quão doce ele é no entanto também o sinto bastante amadeirado e também o sinto bastante doce e quase amadeirado já disse amadeirado é amadeirado doce de certeza mas tem um frutado um bocadinho nada ácido se calhar que corta um bocadinho este doce e vamos ver o que é que diz aqui a fragrante diz lá está ameixa que é o frutado que eu estava a sentir que estava a cortar e a cereja amarga lá está e depois tem notas do meio iris eu por acaso detesto iris nos perfumes mas não se sente muito orquídea tal como o fantasy normal fresia e depois tem ambas almíscar também e baunilha também fantástico também bastante doce os dois muito doces sendo que o fantasy midnight é mais frutado e tem um bocadinho de amargo que corta um bocadinho no entanto não é muito amargo quem não gosta de doces não vai gostar nenhum destes a seguir aos fantasies da Britney quero falar dos escadas que foram outro staple na minha adolescência e continuo a adorá-los é o mesmo género de perfume jovem de verão doce frutado é o mesmo género este Born in Paradise sendo que estes escadas de verão eu até hoje tive quase todos tive um que era o Taj Sunset que cheirava imensa manga que era fantástico esse já foi dado muitos anos atrás tive um de cereja e quero bastante o deste ano que é o de Melancia pronto eles têm tenho eu ideia que eles têm sempre um ingrediente principal que nós sentimos logo a fragrância não é uma combinação equilibrada como eu sinto que a maior parte dos perfumes tem uma combinação equilibrada apesar de ter notas com mais quantidade estes aqui sentimos e é ok cheira especificamente a isto óbvio que tem ali qualquer coisa sempre a mais mas cheira sempre a isto no caso do Born in Paradise este aqui já é o segundo que eu tenho deste Born in Paradise este já tem alguns anos mas eu adorei este porque este cheira a cocos cocos e ananás pinaculadas basicamente é aquele cheiro a verão a coco pinaculada quente de verão protector solar não sei explicar mas é é um cheiro que eu adoro e faz-me lembrar completamente o verão depois do Turquoise Summer este tem para aí uns 3 anos este é cheiro a frutos vermelhos puros mas frutos vermelhos super doces aliás estes tal como por exemplo os da Britney estes são perfumes que são todos bastante doces apesar de serem frutados normalmente são frutados pó doces e não frutados cítricos pó amargos sabem o Born in Paradise que é o que cheira a pinaculadas a tampa dele caiu pois claro notas do meio ananás e coco abacaxi e coco notas de topo maçã verde que eu quase nem sinto melancia também quase não sinto e goiaba e depois notas de base sândalo e cedro e pronto mas basicamente só se sente notas do meio basicamente Quais Summer vamos ver quais é que são as notas deste aqui rosa ah cá está a framboesa os frutos vermelhos morango rubarbo groselha laranja e depois como base temos o caramelo uau baunilha e o almiscar também pronto basicamente eu nestes dois sinceramente apesar de eles terem um monte de notas fantásticas eu só sinto quase as notas do meio ok de seguida temos uma categoria bastante grande que são de momento uns dos meus perfumes se não os meus perfumes a linha de perfumes favorita do momento para mim do momento já há alguns anos ok sendo que nota-se bem que são os meus favoritos porque eu tenho quatro sendo que um deles está mesmo a dar o berro viva lá da Juicy Couture sendo que tenho aqui dois e aqui mais dois sendo que três são de edição limitada portanto três destes quando acabarem acabou olha quem adora a Juicy Couture aqui c'est moi ora bem então temos aqui são todos muito parecidos com algumas discrepâncias mas muito parecidos excepto o meu favorito que é o que eu acho que é assim mais diferente nem não me diria tão diferente assim mas pronto é o que eu mais gosto tenho então e as embalagens são todas super queridas todas o mesmo género sempre com o símbolo da Juicy Couture no meio e depois tem sempre o laço sendo que este é o Juicy So Intense eu estou disse na metade ação intenso é o que eu tenho há mais tempo que é super intenso é como se fosse um reparto bem intenso bem intenso depois temos o meu favorito que é o Gold Couture que é assim tem um assim preto desta rendinha está a sair um monte de pó e é a embalagem toda dourada depois temos o Sucre que parece basicamente um cupcake literalmente e tem a rendinha também no lacinho mas em cor de rosa e pronto aqui parece literalmente um cupcake e temos o Viva La Juicy Glace que tem este laço super amoroso com estas plumas rosas agora em termos de notas isto não vai ser fácil porque eu acredito que todos tenham notas muito parecidas sendo que o Viva La Juicy vamos ver primeiro a Viva La Juicy São Intense este em termos de notas segunda fragrante e que tem base top 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 notes bagas e tangerina notas do meio temos a Madre Silva a Gardénia e o Jasmine e depois as bases notas de base por isso é que eles são todos bem adocicados e eu adoro temos o Ambar que eu também gosto de perfumes com madeira caramelo temos também Praline e depois temos Sandal e Baunilha portanto super forte mas este é doce claramente mas também se sente bastante a madeira e sente-se aqui qualquer coisa a cortar que deve ser o floral que ele tem a Gardénia etc muito intenso aliás todos eles fixam que é uma loucura mas o som intenso é assim o mais intenso de todos o Glacé encontrei aqui logo a seguir que é este branquinho lagerina cassis pera sente-se bem a pera sorvete de quê? jasmin estão a ver o jasmin aqui é comum com os outros todos flor de laranjeira e depois as bases são todas iguais ambar sandal e a baunilha pronto sucré que é o que parece um cupcake que é este aqui que é sinceramente todas as embalagens acho que é a que eu mais gosto é mesmo super super cute este aqui segunda fragrância tem as mesmas notas de base tal como todos os outros tem só uma a mais para além de ter a baunilha o sandal e o caramelo tem também chantilly este aqui e depois as outras notas é gardenia tangerina outra vez depois temos as groselhas e depois por fim temos creme de amêndoas eu não identificaria sem saber o que era não identificaria como creme de amêndoas se calhar diria que era caramelo enfim vamos para o meu favorito que é o gold couture que é este aqui que eu amo de paixão e este aqui tem as bases caramelo sândalo ambar e baunilha e depois as notas do meio são bagas silvestres e depois tem a madre silva e tem o jasmin sambaco vamos passar para chanel que também tenho aqui alguns tenho 4 da chanel que quero falar tenho um gabriel que este falei-vos ano passado em setembro quando ele saiu este é um pequenino o gabriel é um perfume que claramente é um perfume muito mais sofisticado do que obviamente estes perfumes que eu te escrevi mostrar é recente e as notas dele são portanto flor de laranjeira jasmin ylang ylang e tubo rose que é uma flor e é fantástico para de seguida então temos o meu chanel favorito este é o chance e é o hotantre eu tenho 2 deles tenho o fresh que é este verde e tenho o hotantre que é o rosinha que é o meu favorito de sempre chanel e está bastante gasto estes são os 2 de 100 mil litros os chanses são um bocado mais a minha onda do género são mais frutados ok sendo que o hotantre que é o rosinha tem portanto tem turanja jasmin e almiscar branco e o chance o fresh já é mais verde já é mais cítrico tem cítrico portanto tipo citron tem jasmin e tem madeira sendo que quando se sente o o fresh eu para mim só sinto frescura e tipo uma coisa limpa frescura e limpeza um bocadinho madeira mas não muito um bocadinho floral mas essencialmente muito fresco e revigorante pelo menos é o que eu sinto e no hotantre eu sinto que é um floral mas bem frutado que é o que eu gosto já deu para perceber que eu adoro perfumes frutados portanto ia-me esquecendo de um último chanel este é uma aquisição mais recente este é da linha les hoje da chanel portanto não é uma linha de exclusivos mas também não é uma linha regular é andar ali no meio é recente tem uma bruma fantástica a bruma disto é perfeita quem me dera a todos os perfumes vocês sintam só esta bruma agora não correu bem é perfeito é a bruma perfeita quem me dera a mim que todos os perfumes estivessem este tipo de bruma pronto a embalagem é muito clean este é de 100 ml se não estou em erro este é de 125 que é o tamanho deles e em termos de notas tem ele é super fresco tem basil que é é um tempero laranja siciliana bergamota limão ele é super super cítrico e super fresco tem também lima tem petit grain que eu não sei o que é e depois em termos de florais tem jasmin que quase todos os perfumes chanel têm ou todos neste caso notas verdes rosa outra nota que tenho sempre nos perfumes chanel e patchouli pronto temos aqui o único dolce and galena que eu tenho que está mesmo a dar o berro este é o dolce e é o floral drops ele já tem 500 versões deste dolce da Dolce & Gabbana eu o que mais gosto é este floral drops eu gostava do primeiro aquele que não tem embalagem assim em passa mas depois este saiu quando eu ia comprar o primeiro e acabei por gostar mais deste eles entretanto já têm mais dois que são os rosinhas e eu não acho piada a nenhum deles é super floral e eu não sou uma pessoa que adoro perfumes só muito florais mas este eu gosto imenso é mesmo um floral que eu gosto e ele tem as notas de base tem sandal portanto tem a madeira tem madeira de cashmere tem vitória regia que é uma flor amarilis também supostamente é uma flor tem narcisos tem neroli e tem flor de papaya portanto isto é super floral eu não sei como é que eu gosto isto mas eu gosto muito é floral mas é um floral quase um bocadinho frutado eu não me adivinava que ele tivesse aqui qualquer coisa se calhar era da flor de papaya é flor de papaya? acho que é flor de papaya é flor de papaya pronto deve ser isso porque realmente é um floral muito interessante não é aquele floral que entra no nariz e faz comichão pronto ora de seguida temos o meu perfume que me lembra o Japão que eu comprei especificamente para usar só no Japão e para me lembrar sempre é Japão sabem quando usam um perfume novo numa situação específica da vossa vida e ficam-se para sempre a lembrar daquele momento específico a memória olfativa é uma coisa muito potente é mesmo muito interessante como é que o olfato nos pode trazer memórias tão vívidas e pronto eu quis fazer isso com o Japão porque era uma viagem que eu queria muito fazer e queria que realmente houvesse algo para além da minha memória a fazer-me lembrar o Japão e eu não o usei desde então portanto isto vai ser mesmo Walking Down Memory Lane este é o Daisy Dream da Marc Jacobs este aqui em termos de notas é frutado super frutado e isso ainda não cheirei porque eu sei que me vai lembrar no Japão ele em termos de notas tem então Amora é mesmo mega frutado Toranja Pera é mais uma vez o género de perfume que eu adoro o Hysteria que é uma flor tem jasmin que eu amo profundamente tem lixias que eu também adoro e depois tem clara madeira que é uma coisa que eu adoro sempre e coco que eu também amo profundamente claro eu tinha que gostar tem o que eu mais gosto das flores a nota que eu mais gosto é o Alniscar Branco e o Jasmine em termos de frutos gosto bastante de todos depois tem aquele adocicado do coco e a madeira I'm back to Japan completamente em seguida vou tentar ser um bocadinho mais rápida temos 3 perfumes que para mim são os perfumes que eu para mim são os perfumes de inverno pleno inverno sendo que todos estes perfumes que eu vos mostrei até agora sendo bastante frutados ou bastante amadeirados ou bastante florais ou bastante doces eu uso ao longo do ano inteiro obviamente mas quando eu quero assim uma coisa bem invernal mesmo de inverno cheio de cascois e assim uma coisa mesmo quente envolvente estes são os meus 3 perfumes de inverno e são os 3 bem poderosos sendo que este aqui eu já não sou muito fã dele eu comprei-o há alguns anos e entretanto já não adoro eu sei que há muita gente que adora Lady Million desse lado mas eu sinceramente eu já quer dizer eu uso mas eu não amo de todos os perfumes que eu tenho que é o que eu menos gosto Lady Million é um perfume super conhecido portanto a maior parte das pessoas sabe bem o que é que ele cheira é bastante doce mas super 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 envolvente notas de toupe também é floral que engraçado Neroli jasmin que eu adoro está explicado flor de laranjeira africana gardenia depois tem framboesa e depois tem ambar que eu também adoro tem mel branco por isso é que ele é um bocado inspirativo e patchouli que também adoro eu acho que deve ser do mel branco que eu enjoei um bocado dele porque ele realmente é daqueles perfumes que enjoam um bocadinho é bom mas a mim enjoa um bocadinho não é um perfume que ele vai comprar de novo depois temos o Olympia que eu me apaixonei perdidamente por ele quando ele saiu e entretanto quer dizer eu continuo a gostar muito dele porque ele em mim parece que altera e fica diferente é um perfume que eu sinto nas outras pessoas e fico tipo I don't like it mas depois em mim e quando as pessoas sentem a medida e dizem uau esse perfume fica mesmo bem é do general Olympia e as pessoas ficam tipo a sério nada contra Pac Rubin once again mas é só porque é um perfume que acaba por ser um bocado injurativo às vezes no entanto em mim eu gosto muito 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 dele sendo que não é o meu favorito destes três mas é o que está em segundo lugar claramente notas de topo tem notas que eu adoro ele é super bom mas eu tenho que ter cuidado porque isto é muito muito forte é daqueles perfumes que ele já está assim mas ele também já tem uns anos tenho que ter cuidado porque ele é muito forte e dá logo dores de cabeça notas sandal super amadeirado sem dúvida madeira de cachemir ambarguis que é também uma madeira depois ainda tem flor de gengibre que é também super forte tem sal a sério tem sal tem baunilha e tem tangerina verde por fim para acabar este vídeo gigantesco temos o meu perfume favorito de inverno assim deste género mais envolvente e mais amadeirado e mais quente e bem bem forte este é o Dahlia Divine da Givenchy e é o original o original eau de parfum todos os outros que saíram depois eu detestei mesmo este aqui é o que eu mais gosto sem dúvida e este como notas tem um monte delas tem pimenta rosa cítricos ameixa amarela tem jasmin sambac tem o lírio do val também tem a rosa tem pêssego tem também isto tem um monte de notas groselha preta maçã e depois como base tem baunilha e aquelas madeiras todas que já sabemos os cedros da vida os vetiveres os sândalos e o patchouli é tudo notas que eu adoro este perfume é realmente humm é elegante é elegante este perfume se faz-me cheirar a Natal e digo-vos que não é é a melhor memória de sempre é aquela memória olfativa que eu quero sempre porque eu sou uma pessoa que ama o Natal é a minha altura favorita do ano é a altura em que eu sou mais feliz no ano inteiro e é a altura em que eu volto a ser ainda mais criança do que eu já sou porque eu já sou uma criança adulta literalmente mas eu volto a ser ainda mais criança e sou bem feliz no Natal sou mesmo super feliz e isto faz-me lembrar o Natal e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado eu sei que este vídeo deve ter sido longuíssimo eu vou tentar ao máximo cortar tudo o que eu puder mas eu tenho a ideia que isto vai ser um vídeo bastante longo portanto peço desculpa espero que tenham gostado do vídeo quero muito que me digam quais é que são os vossos perfumes favoritos nos comentários em baixo vamos falar de perfumes as loucas dos perfumes eu sou como se completamente uma louca dos perfumes e quero saber quais são os vossos favoritos e se gostam de algum destes que eu falei aqui ou se algum destes é o vosso perfume tipo assinatura perfume pessoal tipo por exemplo como o da Britney o Fantasy é para mim digam nos comentários em baixo vamos falar um bocadinho espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para entrar no canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo